Música Oi gente, hoje estamos aqui na Expo EMS 2017 Hoje vamos ter um show da Simone Simara e Nego do Borel Vem comigo conferir um pouquinho Música O que não pode faltar no dia de hoje no show? Bebida Só bebida? Com certeza, mulher Tá solteiro? Sim Música Tem uma música do Nego do Borel que fala que esqueceu como se namora Você prefere namorar ou você prefere esquecer como se namora mesmo? Eu prefiro esquecer É melhor É muito melhor Ainda mais no show desse Lógico Muito homem, bonito pra quem? Demais Pra você que não pode faltar nesse show de hoje Posso te mostrar que não pode faltar? Música Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Você já voltou pra algum mel? Já, muitas vezes, porque o mel é muito bom Muito bom? Às vezes tem um mel que é muito doce que você injua Mas é bom voltar de vez em quando Amiga aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite E vocês vieram pra ver quem? Os dois Eu vim pra ver Simone de Mora Oi gente, chora não, coleguinha Oi gente, é nessa vibe que a gente encerra o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau Não quero advogado Quero regime fechado Com você amor Oh, 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 oh